A Procuradoria-Geral da República denunciou o empresário Roberto Mantovani Filho pelo episódio de hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes e ao seu filho. O episódio ocorreu lá no Aeroporto Internacional de Roma em julho do ano passado. Também foram denunciados a esposa de Mantovani, Andréa Munarão, e o gerro do casal Alex Zanatta. Todos, todos estavam presentes no episódio. Eles vão responder pelos crimes, quer dizer, eles podem responder pelos crimes de calunha e injúria. Mantovani também foi indiciado pelo crime de injúria real, que é quando há um suposto ato de violência. Agora o fato é que esse episódio, essa denúncia divulgada nessa terça-feira, ela mostra uma certa guinada da Procuradoria-Geral da República neste episódio. Porque o que ocorre? Na época, quando o caso chegou à PGR, ele foi conduzido pela PGR interina, a Eliseta Ramos. Só que ela não tinha visto nenhum tipo de elemento probatório para se apresentar uma denúncia. Agora, como o caso está na mão do Paulo Gonet, ele falou, pensando bem, agora dá para apresentar uma denúncia. Situação meio complicada, né, Rodolfo? Quer dizer, você teve dois PGRs, cada um com uma visão distinta de um episódio que até hoje está mal explicado. É pior do que isso, né, Wilson? Teve mais de um delegado também, né? Teve uma troca de delegado no meio do caminho e também teve uma troca pela troca de delegado, troca de avaliação também sobre o que aconteceu. Porque, né, vamos lembrar o caso rapidamente, não tem exatamente essa imagem conclusiva de que houve uma agressão. Não se sabe muito bem o que ocorreu ali. Tem alegações, alegação do Moraes e alegação da família. E aí, pior do que isso é, esse caso foi para no STF. Essas pessoas, essa família, esses três membros dessa família, eles não têm foro privilegiado. É, o Felipe Moura Brasil acabou de publicar no site, eu vou até só chamar a atenção, o título da análise dele é a Receita para Denunciar Desafetos do STF. Provavelmente ele vai tratar em mais detalhes disso no Papo Antagonista dessa quarta-feira, né? Só vou convidar para quem quiser ver antes da análise do Felipe no ar. Tem um texto publicado lá no antagonista.com.br que trata detalhadamente sobre as idas e voltas dessa história, né? É um caso mal explicado em Roma e passa a ser um caso mal explicado no Brasil também. Matheus, coloca esse post inclusive na tela. Eu acabei de passar para você aqui no nosso grupo de WhatsApp. Eu gosto de utilizar esse termo, WhatsApp, fica bonito. Coloca aí por gentileza, porque tem um detalhe nessa história toda, que talvez seja a parte mais confusa. Essa é a análise do Felipe Moura Brasil que o Rodolfo se referia. Tem uma parte mais complicada nesse negócio, não é, Rodolfo? Porque um relatório da polícia italiana afirma que o empresário só encostou levemente nos óculos do filho de Moraes. Só que em depoimento o ministro disse que, na verdade, esse encosto foi um tapa no menino. Então, há aí uma, né, há uma contradição nas duas versões. Quer dizer, há uma diferença grotesca e gigante entre encostar no óculos e dar um tapa na cara do sujeito, né, Rodolfo? É, e aí, claro, aquela coisa, né? A gente tem que destacar que esse tipo de confrontação aí, seja lá como é que ela foi feita com as autoridades fisicamente, em público, e é isso, não tem que ser feito, é errado, né? Agora, o outro lado é a hipersensibilidade dos ministros do STF. Alguns ministros do STF que adquiriram um protagonismo muito maior recentemente, né? Qualquer coisa que acontece com eles, contra eles, vira uma questão de Estado, vira uma questão institucional e acaba indo parar oficialmente, né, pra julgamento do tribunal. Isso é uma questão que diz respeito a pessoas físicas, né, por assim dizer, né? Essa família Montovani e o Alexandre de Moraes, não o ministro Alexandre de Moraes, apesar de o questionamento ter sido feito por ele ser ministro, né, isso é uma questão de primeira instância, isso não é uma questão de STF, né? Eles não fizeram um desafio ao STF, eles fizeram desafios, né? Ah, o ministro, a pessoa Alexandre de Moraes, ou a família, o filho do Alexandre de Moraes, né, o filho também do Alexandre de Moraes não é o STF também, né? Então, assim, é um complicador aí pra essa questão, que parecia resolvida, digamos, um encaminhamento dela resolvido por outras instâncias e acaba indo parar como quase tudo no STF. É, já virou tudo, né? Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, virou, sei lá, Supremo Tribunal de absolutamente tudo. Então, assim, enfim, são essas coisas que a gente não consegue entender. Obrigado. Obrigado.